Desde que eu conhecia milagros, senti os variados tipos de incenso, isso muito me agradou e testei na paróquia, isso agradou demais todas as pessoas, ninguém mais reclamou do exagero da fumaça, do cheiro. Eu conhecia milagros há alguns anos e foi um encantamento já no primeiro momento, principalmente pela seriedade com que o Martinho cuida de todos os detalhes. Estamos aqui na Expo Católica, edição de 2015, essa é a nossa oitava participação na feira, graças a Deus está em um processo de desenvolvimento grande e essa edição em especial com os lançamentos que está fazendo toda a diferença para milagros, que é o incenso de Nossa Senhora de Fátima, o incenso de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e o incenso Urbetorbe. Esse incenso foi criado na Jornada Mundial da Juventude em 2013, usado pela primeira vez pelo Papa Francisco. Nós reservamos um pouquinho desse incenso que foi usado lá para fazer essa mistura que é o primeiro lote, que chama-se Petros, onde nós estamos propondo uma comunhão de oração para o Bispo de Roma, personificado na figura do Santo Padre Francisco. Muito agradável estar nessa estande onde se trabalha o incenso. Quase que não se vê mais as catedrais, as paróquias, usando o incenso em suas elevações, em suas ofertas, em suas apresentações. Mas é de suma importância entendermos que o incenso é aquilo que sobe, é aquilo que eleva. E aqui pude encontrar incenso de várias regiões do mundo. Do incenso puro, nato, da resina que escorre da árvore, a incensos misturados a outros perfumes. E vale a pena conferir. Por isso que me encanta muito estar aqui hoje, nesta feira, nesse estande, com esse aroma, com esse perfume, com esse encantamento todo, é uma grande experiência. É uma experiência que somente a milagro sabe fazer. Eu posso dizer o seguinte, que esses incensos ajudaram melhor a comunidade a rezar. Venham, verifiquem e vejam a importância do uso do incenso em nossas liturgias. Nós somos católicos e o católico faz parte dessa tradição do uso do incenso. É um convite que Dom Paulo faz a vocês. Venham conferir. Fantástico. Muito bom. Então é isso. Um momento importante para todo mundo aqui. Está muito boa essa edição. Estamos muito felizes e aguardem sempre. Vamos ter sempre novidade aí. Tchau, tchau.